Música Eu sei que tu vai me deixar Mas já não quero saber De todo o meu carinho e devoção Eu tenho aqui Música Eu me venho Por que vai partir Música Jamais pertei Te imaginei Que tão sozinho Eu sofri Não quero Que o outro Alguém me faça E peguei Por que vai partir Por que vai partir A noite Eu te chamarei Mesmo sabendo Que não vai voltar Já mais pertei Te imaginei Que tão sozinho Eu sofri Eu sei que Que vai ajudar Esquecer A minha luz Oh Oh Eu perdi Meu amor Oh Eu perdi E Eu perdi Eu perdi Música